Os Estados Unidos diz que Israel deve proteger vidas de pessoas inocentes na faixa de Gaza. É uma fala do assessor de segurança nacional, diz que Israel tem que distinguir entre terroristas e civis. É a primeira vez que os Estados Unidos se posicionam em relação a esses ataques críticos, criticamente em relação aos ataques de Israel. É verdade. Então, Jake Sullivan, o nome dele, é o conselheiro de segurança nacional. É uma pessoa só. Existe um conselho de segurança nacional, cujo presidente é o Biden. Ele é o conselheiro que fica do lado dele na sala, mas depois tem um monte de generais, o secretário da Defesa, etc. Esse conselho está em reunião permanente. O Jake Sullivan deu uma piscada, ou seja, ele aliviou e fez uma crítica a Israel. Então, ele está dizendo que Israel tem responsabilidade sobre os civis e que tem que distinguir entre quem é, eles chamam de terrorista, do Hamas, e quem é civil. Isto é impossível de você fazer. Porque ninguém anda com a faixa na testa, olha, eu sou membro do Hamas. Olha, eu sou um civil que não tenho nada a ver com as coisas. Então, isso, na verdade, é uma retórica para dizer que, não, nós apoiamos. Israel tem o direito de se defender, pode atacar à vontade, mas, olha, cuidado para não machucar os civis que não têm nada a ver com as coisas. Então, é uma mera retórica, não vale nada essa declaração. Israel . 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 Legenda Adriana Zanotto